Ele é aqui, nós é campeão, nasceu uma cançada não! O jeito que faz a blusa, o jeito que fez o gol! Onde vai, vai, vai! Eu tenho um juiz muito mais ambicioso do que simplesmente classificar, mas para a gente ter esse juiz ambicioso tem que passar por hoje, primeiro tem que ter a classificação, e hoje a gente sabe que ganhando Praticamente nos garantindo mata-mata, galera. O jogo é importante pra caralho. Concentrado. Com dentro da nossa casa, com o nosso vítima. Vamos lá. Respeitando os caras, rapaziada. Respeitando de que forma? Fazendo um gol, mantendo o mesmo nível de concentração. Metendo dois, três. Ih, o canário. Esse é do gol. Quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Foco do início ao fim do jogo. E vamos nos encontrar. Aqui é a nossa casa, a gente tem que se encontrar, tá? A gente tem um retrospecto muito bom aqui dentro. Você sabe o quanto é importante esse jogo pra nós. Concentrado que a gente vai fazer. Volta pra nós. Vamos lá. 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 Um, dois, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estado de alerta total, velho. Estado de alerta. Nós temos que manter desempenho. Esquece placar, não joga com placar na cabeça. Joga pela jogada. Por fazer a próxima bola ser a bola boa. O nosso objetivo agora é com equilíbrio, dentro das posições, buscar o terceiro gol. Aquela frase clássica. Tá zero a zero no jogo. Vamos jogar com essa mentalidade, fazendo bem cada jogada. Vamos lá. Vamos lá. Mais um objetivo atingido, uma vitória, consegui vir dar para um placar legal, um placar clássico, criamos muito, construímos muito, chegamos muito. Foi só um momento de instabilidade na saída do Nau, ganhei para a gente se organizar. Foi ali uns 8, 10 minutos, mas o restante do jogo foi todo nosso. Parabéns, merece um descanso merecido de todos para a gente voltar para mais uma batalha para a próxima semana.